A vida da Europa, e à diferença de tantos europeus que comemoram ações, estados, federações e organizações internacionais, uma característica muito única é que neste dia nós não celebramos uma vitória numa guerra, ou uma batalha para o mundo, nós neste dia celebramos uma ideia. E de facto, em 9 de maio de 1950, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Roberto Schumann, ter posto em cima da mesa uma ideia, por que não juntar as produções de carvão e de aço da França e da Almeida e de todos os outros países europeus que se tivessem juntar e com isso tornar não só difícil, mas mesmo materialmente impossível uma nova guerra neste continente. E através das solidaridades de facto que essa união criasse, juntar-se uma Europa, que fosse uma Europa de paz e democracia, uma federação à escala continental. Portanto, o que nós comemoramos hoje é o nascimento de uma ideia e através dessa comemoração comemoramos também a ideia de que as ideias importam, de que as ideias fazem história, de que vale a pena pôr ideias em cima da mesa, de que vale a pena querer discuti-las com os outros. E por isso o livro comemora hoje com um projeto de resolução aqui na Assembleia da República o Dia da Europa à sua maneira e desta maneira, com um projeto de resolução cheio ele próprio de ideias. Como tornar a União Europeia democrática? Será através da democratização do Conselho Europeu, elegendo os nossos representantes permanentes nessa instituição da União? Dando iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu? Elegendo a Comissão Europeia através das eleições para o Parlamento Europeu, com um programa público que seja conhecido por todos os cidadãos e cidadãs da Europa? Será, por exemplo, para não forçar países como a Ucrânia a estarem 10 anos à espera de uma adesão à União Europeia, criando, como sugere o ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, uma confederação europeia que fosse a antecâmara da União? As ideias importam e nunca podemos ter medo de pôr ideias novas em cima da mesa. Na questão da Europa, como na da esquerda e da ecologia, podem sempre contar com o livro para pôr estas ideias novas que fazem avançar o mundo.